Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar sobre fixação de perfumes. Eu sempre recebo aqui no canal e nas minhas redes sociais perguntas do tipo, Soraya, por que o meu perfume não fixa? Bom, a fixação de um perfume depende de uma série de fatores e um deles é a proposta do próprio perfume. Existem perfumes que são sim mais leves, mais sutis, mais delicados que não foram feitos para fixar muito. Outro ponto é a família olfativa a qual esse perfume pertence. Por exemplo, não dá para esperar que um perfume cítrico fixe tanto quanto um amadeirado ou um oriental até porque notas cítricas são mais voláteis e evaporam com mais facilidade. Um outro detalhe é a concentração de essências. Ou seja, se você compra um eau de colônia ou uma água de colônia que tem uma menor concentração de essências, é claro que ela vai fixar menos que um eau de toilette ou um eau de parfum. E tem também a questão do armazenamento, porque perfumes guardados de maneira incorreta tem sim o seu desempenho na pele comprometido. Nenhum perfume foi feito para ficar exposto à luz e aoscilações de temperatura então jamais guardem seus perfumes no banheiro. O ideal é deixá-los ao abrigo da luz e das variações de temperatura e de preferência nas próprias caixas. Eu, por exemplo, guardo todos os meus perfumes no armário e assim consigo que eles mantenham a qualidade por muitos anos. Os nossos hábitos também influenciam na fixação dos perfumes e se tem um hábito que auxilia sim os perfumes a fixarem mais é a hidratação diária. Perfumes tendem a fixar melhor em peles hidratadas e para isso vocês podem usar hidratantes com a mesma fragrância do perfume que vocês estão usando. Eu adoro hidratantes perfumados, tenho alguns e vou mostrar agora dois para vocês. O do Olimpia da casa Papo Rabanne e o do Essencial da Natura, esse daqui é lançamento foi a Natura que me mandou num kit junto com o perfume. Tanto o hidratante do Olimpia quanto o do Essencial são excelentes além de perfumar, eles deixam a pele muito macia e aveludada. Como nem todos os perfumes tem seu hidratante correspondente no meu dia a dia eu uso muito mais hidratante sem fragrância e os meus dois preferidos são o da Neutrodina com Glicerina hidratante corporal intensivo e o Cetaphil que é específico para peles secas e sensíveis. E tem uma pergunta que vira e mexe aparece aqui no canal que é onde borrifar o perfume. Vocês devem borrifar o perfume nas regiões onde há maior circulação sanguínea como pulsos, na dobra do braço, atrás dos joelhos aqui no pescoço, atrás das orelhas eu também uso sempre perfumes na nuca e tem mais um detalhe vocês podem também dar umas duas borrifadas na roupa é claro, com cuidado porque alguns perfumes mancham então é isso espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like e também se inscrevam aqui no canal e me sigam no Instagram um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo